Música Tá piscando irmão, peraí que eu vou ver Tá, então se tá piscando já sabe, tá gravando Já tamo nós aqui Dirigindo para viver Eu mudei o meu bordão aí Agora é dirigindo para viver, beleza? Um vidinho rápido aqui pessoal Tô gravando a tela do celular Como eu prometi pra vocês, eu vou mostrar como que chama Tá, tá aqui a tela do aplicativo aqui, cliente Como que chama o motorista pelo vinte buscar Só que antes, vamos entrar aqui no Play Store Pra explicar e abaixar Então você vai baixar o aplicativo, como é que baixa? Clica aqui e procura lá, vinte buscar Tanto faz tudo junto ou separado Certo? Tá lá Aí tá aqui ó, tem um verdinho aqui E o outro aqui que não tem nada a ver Vinte buscar é por extensio O vinte buscar nosso é em numeral Tá? Então você vem aqui, clica aqui e baixa Certo? O meu aqui já tá instalado Então você vai baixar aqui Certo? Beleza Baixou Instalou Você vai fazer o cadastro Lógico, né? Vai seguir os passos do cadastro lá Aí vai pedir pra você cadastrar Tal Cadastrou Vamos ver se dá pra mostrar aqui rapidinho Vamos sair Olha lá ó Você vai clicar aqui em cadastre-se Tá vendo? Aqui em cadastre-se Tá vendo? Eu como eu já tô cadastrado Vou clicar em entrar Tem uma coisa que ele pede Que é a foto em tempo real Isso aí não tem jeito, tá? Você vai ter que colocar a sua foto em tempo real E todas as outras informações que ele vai te pedir Por quê? Isso é uma segurança pra você Que é passageiro E uma segurança pra quem é motorista Porque tanto o motorista quanto o passageiro Tem que tirar a foto em tempo real Porque se procurar na galeria Pode colocar lá uma foto de um cara Que mora lá em Porto Alegue Fortaleza Ou outro estado E não é Não condiz com a realidade Ok? Então beleza Vamos lá O cupom aqui ó Se você quiser colocar um cupom de desconto Eu coloquei aqui ó Coloquei vários cupons aqui Mas vou digitar aqui só pra vocês verem Tem um cupom que chama Promo Você ganha 20% de desconto Ah, esse já tá expirado Então vamos pra outro Cupom chamado Facebook Faceboge não Facebook Facebook Ah lá 20% Aí você clica lá No xzinho E já vai calcular com desconto Aí eu quero chamar Daqui onde eu tô Da rua Cis Figueiredo Até a rodoviária Certo? Tá lá Rodoviária De Poço de Caldas Tá lá 19,23 Certo? Aí eu vou clicar aqui Vou colocar o desconto Facebook Aplicar Cai pra 15,38 Certo? Você vai clicar em confirmar Eu tô com o motorista aberto aqui Como eu sou o carro mais próximo Olha lá Chamou eu mesmo Certo? Beleza Vamos fechar aqui Então é assim que funciona Certo? Pra você chamar aí O teu motorista Vamos cancelar aqui Senão ele vai chamar o outro motorista Cancelado Certo? Então é assim que funciona Pra você chamar Beleza? Tem a opção também Pra você favoritar o motorista Olha lá Você vai clicar aqui Em motorista favorito Aí você tem que adicionar O código do motorista Certo? No meu caso aqui O meu código É o IR 0009P IR 009P Olha lá Itamar Bezerra Confirmar Além de você favoritar Um motorista Você pode favoritar Mais dois Beleza? Vamos tirar do favorito aqui Ok Aí vamos supor Que você também Quer fazer uma corrida Agendada Certo? Aí você vai O mesmo procedimento Clica em chamar Vamos colocar aqui Rodoviária Certo? E aí você vai clicar Em Agendar Aqui ó Você clica aqui Em agendar Aí você coloca aqui O dia que você quer agendar Por exemplo Dia 11 Definir Que horário Das 4 horas da manhã Certo? Definir Aí você clica Definir horário de partida E clica aqui Clicou aqui Ele já vai agendar A corrida Certo? O motorista Que aceitar Naquele horário Vai lá te buscar Beleza? Então bem simples Bem fácil Tá? Que é só pra mostrar Pra vocês Não se esqueça De chamar O 20 Faz um 20 Aí pessoal E lembrando Que nesse mês De agosto As mulheres Tem Além de ter Os 20% de desconto Na primeira corrida Quando você faz As corridas Pelo aplicativo Vai acumulando Vamos supor Que você fez 10 corridas No mês Você vai ter 10 cupons Pra ser sorteado Você fez Uma corrida No mês Você vai ter Um cupom Pra ser sorteado Vai ser Um cupom Por corrida Certo? No final do mês Nós vamos fazer O sorteio A mulher Que foi sorteada Vai ganhar Um voucher De 50 reais Em corridas Ou seja Então quanto mais Você correr Pelo 20 buscar Mais chances Você tem de ganhar Beleza pessoal? Então é isso aí Muito obrigado Deus abençoe a vida De vocês Que vocês tenham Um ótimo dia Uma ótima semana Uma ótima vida E é nós Tamo junto E é nós E é nós E é nós